Sr. Presidente da República, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Primeiro-Ministro e Srs. Membros do Governo, Sr. Cardeal Patriarca de Lisboa, ilustres convidados, Sr. Ex-Presidente da República, Sras. e Srs. Deputados. Começo por recordar que o CDS não só discordou desta cerimónia em tempo de pandemia e em estado de emergência, como propôs uma alternativa viável e responsável para uma evocação que consideramos fundamental por representar a liberdade. Isso nunca esteve em causa. Olho para esta sala e verifico até que os partidos que a impuseram a foram reduzindo e espaçando, seja em número de deputados, seja em número de convidados. Afinal, ao contrário do que disseram, a questão nunca foi ideológica. quando muito era uma questão de lógica. E não usarei sequer a liberdade que devo ao 25 de Abril para responder ao muito que ouvimos por termos esta posição. O CDS é um dos quatro partidos históricos da nossa democracia e a voz representativa da democracia cristã neste hemiciclo desde as primeiras eleições livres. Não aceitamos lições democracia de ninguém. Com esta cerimónia em estado de emergência, o que o poder político está a dizer é que permite para si mesmo aquilo que proibiu aos portugueses e que não respeita para si próprio o que exigiu ao povo, isolamento e confinamento. Enquanto aqui celebramos, os portugueses não se podem juntar para celebrar nada, nem o seu próprio aniversário. Enquanto aqui celebramos, os nossos idosos estão isolados e as crianças deixaram de ver os seus amigos. Muitas são as famílias que não puderam sequer despedir-se dos seus mortos. Milhares perderam o seu emprego e inúmeras empresas foram obrigadas a fechar. Muitos não vão poder estar com as suas mães no próximo dia 3 de maio ou celebrar a sua fé no dia 13 de maio. Em democracia, não há datas prescindíveis e outras imprescindíveis por imposição de uma maioria. No país, esta celebração dividiu os portugueses quando o momento é de união. Todo o país deve respeito a este Parlamento, mas o Parlamento também deve respeitar os portugueses. hoje, 25 de Abril de 2020, a nossa liberdade coletiva é defendida por todos os que, na primeira linha, estão a salvar vidas. Mas também por todos aqueles que, respeitando o que o poder político determinou, estão confinados, abdicando da sua liberdade individual. Por isso, este é um mau exemplo. Ainda assim, estamos aqui, mandatados para coerentemente lavrar o nosso protesto democrático, não deixando de cumprir o nosso dever. Viva a democracia! Viva Portugal!